15 dias após a chacina que matou 5 pessoas em uma fazenda de Vilhena, a polícia divulgou que suspeita de que pelo menos 7 pessoas participaram do crime. A informação foi obtida através de depoimentos colhidos pelos policiais. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Núbio Lopes, 8 pessoas já foram ouvidas durante o processo de investigação, sendo que 3 delas são sobreviventes. Através dos depoimentos, os policiais conseguiram a informação de que pelo menos 7 homens encapuzados teriam participado do crime. No entanto, até o momento nenhum dos suspeitos foi preso. Núbio Lopes informou ainda que as investigações são sigilosas, mas por enquanto existe a suspeita que a chacina ocorreu motivada por disputa de terras em Vilhena.